Em Arasatuba, uma das preocupações das autoridades de saúde é com a leishmaniose em humanos. Mais pessoas já tiveram a doença nos primeiros meses deste ano do que em todo o ano passado. A principal maneira, é claro, para evitar a proliferação da leishmaniose é conscientizar a população sobre os cuidados. Quatro pessoas tiveram leishmaniose só nos cinco primeiros meses deste ano em Arasatuba. O número já ultrapassa a quantidade de casos registrados em todo o ano passado, quando três pessoas tiveram a doença. Este ano, o último caso registrado foi no bairro Porto Real, onde as agentes de endemias agora fiscalizam casa por casa. Elas olham se os quintais estão com sujeira acumulada para saber se o local pode ser um possível criadouro do mosquito palha, transmissor da leishmaniose. A gente está passando, olhando e orientando a não estar deixando o quintal, nada com folhas, frutos, que possa estar proliferando para o mosquito. Porque esse mosquito gosta disso, de lugares úmidos e que ele possa estar comportando seus ovinhos e estar proliferando ali. A outra parte do trabalho das agentes de endemias é coletar sangue dos cães para saber se eles estão infectados com a leishmaniose. É que o mosquito pica primeiro o animal infectado e depois transmite a doença para as pessoas. O resultado do exame sai em aproximadamente 15 dias. Em 2016, mais de 2 mil cachorros tiveram leishmaniose em Arasatuba. Este ano, já são 250 casos. Por isso, quem tem um animal em casa precisa ficar atento. Emagrecimento, unha grande, caiu pelo, né? Então, tendo esses sintomas, está procurando um veterinário. A Franciele autorizou a coleta de amostras de sangue dos três cachorros que tem em casa. Afinal, todo cuidado é pouco. Muito importante, né? Porque se eles estiverem infectados, a gente tem que tirar eles fora de circulação por causa da população. Seja cuidando do quintal ou da saúde do seu bichinho de estimação, cada um precisa fazer a sua parte, porque a leishmaniose é uma doença grave. Pode levar à morte e os principais sintomas são febre, perda de apetite, perda de peso, dor na região do abdômen. A população tem que estar alerta, cuidar do seu quintal, cuidar do seu animalzinho de estimação, para que não haja caso da doença. Isso vai para a leishmaniose, vale também para a dengue, enfim, tem que estar sempre de olho em tudo para evitar que essas doenças avancem aqui na região.